Olá, sou Andréia Maslon, fisioterapeuta integrativa e hoje vim falar com vocês sobre a alimentação e as dores. O quão é importante mantermos uma alimentação saudável, consciente, crítica e confortável quando precisar se relacionar ou estar em um evento ou em final de semana com a família e ter mais liberdade para não pensar tanto nisso. No dia a dia é importante olharmos para a nossa alimentação em relação à alimentação industrializada, desde leite, de caixinha, tempero que seja pronto, então tentar gastar mais como muita gente já falou, na feira do que no mercado. Então descascar mais, abrir menos latas e caixinhas é o ideal. E o seu corpo sente isso, porque se você coloca uma proteína a mais, uma macromolécula vindo do leite, por exemplo, que tem uma grande proteína, o seu corpo vai gastar mais tempo tentando quebrar essa molécula do que realmente fortalecendo em relação ao sistema imunológico, em relação aos sistemas corporais. Então menos informação negativa que você trazer para o seu corpo seria melhor. Até a própria água vinda de um filtro que não tem objetivo nenhum, né? Em vez de consumir uma água mineral vindo de uma fonte bacana, então pesquisar mais sobre isso. Quer dizer, tudo que a gente for consumir, desde o azeite de oliva, de ser extra virgem, você vê a acidez, né? O pH da água, do azeite. Então tem muita coisa para a gente observar na nossa alimentação que nos faria gastar bastante tempo nisso. E o corpo sente. Então quando vem para mim pacientes com tendinite, síndrome do túnel do carpo, alguma ruptura nos tendões do manguito cotador, que é um bastante famoso estabilizador do nosso ombro, ou mesmo ruptura ou lesões degenerativas no tendão de Aquiles, que é ali no pé. Então a gente já tem que observar a alimentação do paciente. Não que eu seja nutricionista, mas é ideal que eu informe e ele, se quiser se aprofundar nisso e ir atrás de algumas nutrição ou mesmo olhinhas da Ayurveda, ou mesmo só sendo mais consciente mesmo, já seria de tamanha importância para o nosso tratamento. Às vezes a pessoa formiga bilateralmente ou dói bilateralmente o trapézio, que é essa região superior do ombro. Na hora da avaliação já pergunta como está sendo essa alimentação. Às vezes a pessoa mesmo fala, ah, é saudável. Então começa pelo café da manhã. Ah, eu tomo Nescau, eu como requeijão, eu me acabo na carne de porco, como presunto, ou mesmo industrializados como peito de peru. Então já começa por aí, né? Um café da manhã deficitário, um café da manhã que já está te inflamando e assim vai o dia todo. Então pra gente ter um sistema imunológico e um sistema corporal melhor pra que desenvolva mesmo essa força muscular ou essa melhora da condição do seu músculo, dos seus tendões, né? Que são as extremidades dos músculos fixados no osso. Então a gente precisa o tempo inteiro deles de extrema importância. Então você é a sua melhor versão, né? A nossa melhor experiência é a própria vida, né? A nossa vida como a gente administra, como a gente sai dessa mesmo sem a dor, né? Previnindo essa dor seria a melhor coisa pra passar aqui pra vocês hoje. Gostou do conteúdo? Tem mais alguma sugestão? Escreve aí embaixo e se inscreve no meu canal pra receber todas as novidades, sempre pra uma vida mais leve e uma vida sem dor. Obrigada!